Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra, Elisa Cássia, Reis e Temes. Tudo bem? Hoje é dia de GG Responde, então vamos às perguntas que foram enviadas através do e-mail gg.gustavoguerra.com.br. Então vamos à primeira pergunta ali. Gabriel. Gabriel. Gabriel tem uma foto aqui assim, ó, do... Ixi, do Gabriel beijando a guitarra, mas você é um bijuqueiro, né? Olha lá, o Gabriel ali, ó. Ah, Gabriel. É isso aí, obrigado, meu querido, por você ter mandado a pergunta aí. Vamos lá. Tá. Queria saber se você já tomou uma queda de moto, que deixou de molho uns dias sem poder estudar guitarra. Graças a Deus, não. Eu já caí treinando, na época, no cartódromo, mas, meu, era em baixa velocidade, você já estava lá, já com o cotovelo já no chão ali, então ela só deslizava. No autódromo, é, meu, tinha uma curva lá, eu tava, tava, nossa senhora, mais rápido que o Valentino Rossi. Daí eu não venci fazer a curva, eu fui pra grama. Só que eu já tava freando e pá, pá, beleza, de repente eu só deslizei assim na grama e minha motinha só... Né? Caroção lá, só picotando. Mas isso aí, comigo não aconteceu nada, mas beleza, cheguei no box, é, olhei pra minha moto toda arrebentada e não pude mais andar. Mas graças a Deus eu estou bem. Ele foi pegar uma flor pra mim. Foi pegar uma florzinha lá, né, eu tenho um terreninho lá no autódromo lá, cada um, cada um tem o seu terreninho lá, né, isso aí. Agora é o meu querido amigo... Ricardo, de Tupã, São Paulo. Grande Ricardo, isso aí. Ele gostaria de saber qual música do Joe Satriani você gosta mais? Meu querido, eu... Eu tenho um sentimento pelo Satriani de amor e ódio. Hoje eu odeio ele. Mas antigamente eu era apaixonado. Eu gosto muito mais das composições dele, do tempo de 1986, 87... Meu, de repente, sei lá, eu não vou lembrar, mas 90 e pouco, ele já começou a dar na trave. 2000, então eu já não consigo escutar mais nada. Isso é, minha opinião, meu gosto. Então, o primeiro CD do Satriani eu acho incrível. Segundo CD, terceiro CD, quarto CD, quinto CD, de repente... Meu, mas eu gosto muito do Surfing, né, que acho que é o segundo CD dele, se eu não me engane. Eu acho incrível todas as músicas. Próxima pergunta do meu querido amigo. Carlos. Carlos, mas não tem Carlos de alguma coisa? Não. Eles não colocam o nome? Olha, gente, eu consigo ver o nome de vocês aqui pelo WhatsApp. Né? Tá louco, né? Volta ali, amor, que eu não sei como é que faz ali. Certo. Qual é a pergunta do Carlos? Carlos, né? Como microfonar um ampli se não tiver mesa de som? Que outro acessório pode ser utilizado? Meu querido, a placa de som você já pode entrar direto. Então, é só você microfonar o ampli. Né? Já tá o microfone, entra num canal balanceado da sua placa. Você tem que ver se o seu microfone, ele é condensador. Talvez você tenha que ajustá-lo ali. Ele precisa de uma alimentação extra, mas você não precisa necessariamente de uma mesa de som. É necessário a placa de som, né? Beleza? Agora a nossa pergunta. César Salles. Ah, esse aí já tem o sobrenome. Ó o César Salles. Ó a foto dele. Nossa senhora, ó. Eu tenho que abrir aqui pra conseguir ver o nome de vocês. Vamos ver a pergunta do César. Você usa algum tipo de suporte para tocar ou deixar a guitarra livre? Vejo que você nunca usa correia e sua guitarra sempre está na mesma angulação. E você sempre mantém a mesma postura. Usa banquinho de apoio de pé ou mete botina em cima do ângulo? É, meu, eu tenho uma caixinha de madeira, na real. Eu não gosto daquele suporte de pé que você compra aí, que você paga lá, seus vintão, trintão, uma coisa assim, né? Eu acho muito frágil. Então eu tenho uma caixinha de madeira, certo? Que eu coloco o pé em cima. Então eu tenho uma postura mais clássica, né? Digamos, de violão clássico. Sempre estudei assim a guitarra e eu me sinto mais confortável. Então basicamente é isso daí. Mas você pode colocar até um tijolo. Ele é mais forte do que aquelas paradinhas que você compra em lojas. É verdade, Liza Cássio? Um tijolo. Antigamente, você sabia quando eu dava aula? Lá na Vila Fani, lá nas Quebradas, lá. Sabe o que eu fazia? Não tinha grana. Nem pra comprar o negócio, eu peguei um tijolo. E encapei ele com jornal, assim. Encapei, passei uma fita e era assim. Era underground total, assim, né? Às vezes as pessoas falam assim. Ah, isso daí é um playboyzinho, vagabundo. Nossa, mas é isso daí. Eu também sou vagabundo sem vergonha. Não gostei disso. Vamos agora para a próxima pergunta. Do Hedges. Agora você tá simpática. Filho. Agora você tá simpática, né? Eu estou muito simpática. É, agora você tá simpática, né? Mas eu sou simpática, ele que me incomoda. É, então vai. Tá. Toco há dez anos, mas não tiro solos de ouvido se forem muito difíceis. Já tem rapaziada que nunca fizeram aula e tem um ouvido absurdo. Consegue pegar até solo de Gustavo Guerra. Oxe, mas... Se eu estudar guitarra com Gustavo, do início ao fim, será que eu consigo um dia pegar qualquer solo de qualquer guitarrista? Meu, a partir do momento que você tem destreza com as escalas, destreza que eu digo, o conhecimento, a sonoridade, de horas e horas você estar ali no instrumento, com certeza você vai conseguir ter uma facilidade para tirar as músicas. Quando eu escuto uma música, meu, eu já sei até o padrão que a pessoa tá fazendo. Principalmente os solos que eu gosto muito, do John Petrucci, lá do Michael Hommel. Meu, eu já saco, porque eu já estudei muito aqueles elementos. Satriani também eu já estudei muito. Então, meu, só de escutar uma música, eu já sei qual é a escala, qual é o padrão, qual é a intenção. Isso é importante. É a prática, né? Você tem que ficar ali horas e horas com o instrumento para que você consiga ter isso, certo? É muito importante você ter um estudo, certo? Alguém, um tutor para lhe ajudar. Por isso tem o meu site, gustavoguerra.com.br Agora a nossa pergunta do nosso querido amigo do GG, responde... Francisco Anselmo. Francisco Anselmo. Quero saber, quando você está iniciando com técnicas de guitarra, o que estudar primeiro? Se é escala pentatônica ou modos gregos? Meu, técnica de guitarra, né? O que você tem que estudar é o meu material chamado Discipline Armap, meu garoto. Lá está os melhores exercícios para você elevar a sua técnica em outro nível, em outro patamar. Meu, você tem que estudar tudo, né? Estudar as pentatônicas, os modos, os arpejos, todas as famílias de arpejos em todas as tonalidades. É importante que você já estude e já tenha o conhecimento do que está fazendo. Até os exercícios cromáticos são legais para você estudar técnicas de guitarra. Então, meu, qualquer coisa que você pegar ali... Ah, vou estudar uma escala, uma escala pentatônica. O importante é você ter tudo isso decorado. Mas para a técnica, até um exercício cromático já vai lhe ajudar muito. A técnica, até um exercício cromático já vai lhe ajudar muito. A técnica, até um exercício cromático já vai lhe ajudar muito. A técnica, até um exercício cromático já vai lhe ajudar muito. A técnica, até um exercício cromático já vai lhe ajudar muito. A técnica, até um exercício cromático já vai lhe ajudar muito. A técnica, até um exercício cromático já vai lhe ajudar muito. A técnica, até um exercício cromático já vai lhe ajudar muito.